E aí, que nozeiros, tudo bom com vocês? Hoje a gente está na praia para testar a velocidade de foco da R10 e da R7 e vocês vão ver como que elas são câmeras rápidas, né? Elas conseguem fazer até 15 fotos por segundo em cortina mecânica, ou seja, você consegue escolher qual que é a foto do momento que você mais gosta. Além de ter a segunda versão do Dual Pixel, ou seja, ele funciona muito rápido, tanto para foto quanto para vídeo. Cara, eu fiquei impressionado com a velocidade de foco que essa câmera tem e achei legal que ela tem reconhecimento facial, ou seja, quando você está fotografando alguém, ela reconhece o rosto e crava nele. Então, se aparecer uma onda na frente ou alguma outra coisa, ele não se dispersa e você tem registro das suas fotos com certezas garantidas.